Boa tarde para você que acompanha o portal SB Notícias. Pode observar que o tempo está carregado neste fim de tarde aqui em Santa Bárbara do Oeste e em outras regiões, né? Você pode ver como estão as nuvens carregadas. O lado de Americana deve estar bem escuro, né? E campo aberto assim é fácil ter raios, né? Esse ponto aqui mesmo já teve vários raios. Estou vendo aqui se aparece algum aqui, mas pelo que eu estou vendo, do lado aí, área central de Santa Bárbara, possa estar chovendo já, né? Estou do outro lado aqui, ó, dá para ver uns raios a quilômetros daqui, né? Aqui é um dos pontos que deu raio. Ontem tinha árvore até rachada ao meio. Vento não faz aquilo, mas raios sim, né? É, por aqui dá para ter uma base como que está a escuridão, né? Estou próximo a Bandeirantes. Olha aqui para o lado de Piracicaba, ó, como que está também carregado, né? E é muito vento, né? Todos os dias, a tarde. Chuva de verão, né? E o vento sempre soprando aqui para o oeste. Quer dizer, você pode ir... Pérola, aqui para o lado, aqui ainda do... A área rural ainda está dando uns pinguinhos, né? Mas poderia haver alguns raios por aqui, né? O vento está um pouco forte. E isso fica o alerta aí para a defesa civil de cada cidade, né? Que eu estou do lado oeste. Nesse ponto aqui havia um raio, né? Mas... Por esse lado aqui já está chovendo também, ó. Onde você vê mais branco, né? Mais clarinho, ó. Olha aqui para o outro lado, Capivari. Boa tarde para você também, Augusto. Que nos acompanha. Jardim Mariana. Nem todos os pontos da cidade chove como que é para chover, né? Por mais que tenha esse tempo, chuva não é o suficiente, né? Às vezes para os reservatórios de cada cidade. Olha, você pode observar como o vento está no pé, venta muito. E isso também acaba mandando embora a chuva, né? É, do lado aqui do meio rio existe muito vento, né? Sobrando para o lado oeste. Um ponto bom para se pegar, fotografar, filmar, raios, né? Mas até agora nenhum. A nuvem mais pesada é essa daqui, ó. O lado de Limeira, olha como está. Virar-se-cabe, então. E acompanha conosco também os detalhes aí do portal SB Notícias. Rádio Brasil, futuramente, vai passar 81.9, né? Vai passar para a FM. As saídas americanas chamem mais do que Santa Barbara, né? Podem ver, ó, toda essa clara aqui, a chuva, ela está caindo em alguns pontos. E o vento, com certeza, está mais de 17 km por hora também, né? Fico registrado aqui pelo portal SB Notícias.